Quem sabe mais tarde o Dining talvez apareça sem avisar Meu negócio contigo é no pé do ouvido, não tenho o que duvidar Nosso amor não tem jeito, é o samba bem feito, que é só se deixar levar Sem você não tem nada, é palhaço, sem graça é o mar, sem emanjar Meu bem, será pra tudo sempre, pode acreditar Meu bem, é tudo de melhor que posso te dar E tudo que digo não juro, mas se quiser pode anotar Entre idas e vindas, a vida é quem guia, o que não pode evitar Todo dia eu quero um pouco mais dessa história Todo dia eu quero mais então adivinhar O que eu tenho pra dizer é que eu te amo Independente do que vai dar É que eu te amo Independente do que vai dar Quem sabe mais tarde o Dining talvez apareça sem avisar Meu negócio contigo é no pé do ouvido, não tenho o que duvidar Nosso amor não tem jeito, é o samba bem feito, que é só se deixar levar Sem você não tem nada, é palhaço, sem graça é o mar, sem emanjar Meu bem, será pra tudo sempre, pode acreditar Oh meu bem, é tudo de melhor Amém Amém Amém